Olá, eu sou o pastor Joaquim de Andrade, diretor do CREA. CREA é Centro Religioso de Estudos e Informações Apologéticas. Eu sou pesquisador de assuntos religiosos por mais de 30 anos. Sou autor também do livro Controvérsias, Budismos e Heresias que Ameaçam a Igreja Brasileira. Sou pastor na Igreja Batista Ágape, aqui na rua Carai Pé das Águas, no 390 Jardim dos Zipês, aqui em São Miguel Paulista, tá bom? Então, eu hoje estou aqui para falar de um tema, uma preocupação muito grande que vem cada dia ganhando mais espaço nas igrejas, que é a questão do casamento gay. Então, vamos analisar o casamento gay à luz da Bíblia. A crescente defesa, eu diria, política e religiosa das práticas homossexuais, do casamento também entre pessoas do mesmo sexo, eu diria que, além da questão das identidades sexuais alternativas, me levou a fazer esse estudo aqui que eu vou passar para você hoje, tá? Eu acredito que todas as questões de fé e conduta, elas devem ser avaliadas com base na Bíblia Sagrada. Então, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, eu diria, né? Elas são, eu diria, as escrituras, o nosso guia infalível. Conforme está lá em 2 Timóteo, capítulo de número 2, 2 Timóteo 3, verso 16 e 17, que diz que toda a escritura é divinamente inspirada, ela é proveitosa, ela é útil para corrigir, redarguir e orientar, né? É a palavra de Deus, tá? Então, a Bíblia fala da natureza dos seres humanos e fala também sobre a sua sexualidade. E é imperativo que a igreja compreenda e articule corretamente o que realmente ensina sobre essas questões que agora se tornam aí tão controversas e divisivas. Infelizmente, está havendo muitas divisões, né? Dentro de muitas igrejas, a gente está vendo aí pastores que outrora defendiam com unhas e dentes a ortodoxia cristã, defendiam a família, defendiam os valores cristãos, eram contra o aborto, eram contra a pedofilia, eram contra o homossexualismo. Infelizmente, agora estamos vendo esses pastores abrindo aí as suas igrejas para acolher essas pessoas como sendo normal, acolher essas pessoas e, inclusive, né? permitindo elas ocuparem cargos na igreja, liderança na igreja. E temos aí as denominações, né? Chamadas LGBTQI+, temos aí as denominações chamadas também de inclusivas. São muitas as igrejas. Então, eu diria que a reafirmação dos ensinos bíblicos tornou-se ainda um lugar muito mais urgente, porque os escritores e simpatizantes das comunidades aí LGBTQI+, né? Lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e tal, então eles desenvolveram uma interpretação, eu diria, interpretações que são revisionistas de textos bíblicos, textos, inclusive, relevantes que se baseiam, ah, eu diria, eles aí se baseiam em exegeses tendenciosas e também traduções incorretas. Bom, eu diria também que, com efeito, procuram pôr de lado quase 2 mil anos de interpretação bíblica cristã e ensinamentos éticos. Eu acredito que esses esforços refletem aí as condições descritas em 2 Timóteo, capítulo de número 4, versículo 3 e 4. Então, Paulo escrevendo a Timóteo, ele vai dizer, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comissões nos seus ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. No verso 3, Paulo vai dizer, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas, infelizmente, é o que tem acontecido nesses dias. Então, eu diria que a união entre pessoas do mesmo sexo não pode nunca ser chamada de casamento. Eu diria que o termo mais próximo da realidade é uma cerimônia gay. Casamento, não. É uma cerimônia gay. Então, desde o início, não há absolutamente nenhuma afirmação de atividade homossexual, casamento entre pessoas do mesmo sexo, ou mudanças de identidade sexual encontradas em qualquer parte das escrituras sagradas, que é a Bíblia. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Então, os gêneros masculino e feminino são cuidadosamente, eu diria, definidos e não confusos, como a gente está vendo hoje. Então, há provas abundantes de que o comportamento homossexual juntamente com o comportamento heterossexual ilícito é imoral e está sujeito ao julgamento de Deus. Então, nós acreditamos, à luz da revelação bíblica, que essa crescente aceitação cultural da identidade e do comportamento homossexual masculino e feminino, o casamento entre pessoas do mesmo sexo e os esforços aí para mudar a identidade sexual biológica de alguém são todos sistemáticos de uma desordem espiritual mais ampla que ameaça quem? Ameaça a família, ameaça a sociedade, ameaça o governo e ameaça também a igreja. Então, embora a Bíblia aborde aí a homossexualidade, ela não menciona explicitamente o casamento gay, o casamento entre pessoas do mesmo sexo. É claro que a Bíblia condena abertamente a homossexualidade como um pecado imoral, um pecado antinatural. Se você tiver uma Bíblia na sua casa, você depois abra lá, por favor, no livro de Levíticos, capítulo de número 18, verso de número 22. Então, nesse texto de Levíticos 18, 22, identifica aí o sexo homossexual como uma abominação, um pecado detestável aos olhos de Deus. E olha o que diz as escrituras nesse texto de Levíticos 18, 22. Não se deite com um homem como quem se deita com uma mulher. É repugnante. Verso 23 diz assim, não tenham relações sexuais com um animal contaminando-se com ele. Mulher nenhuma se porar diante de um animal para juntar-se com ele. É depravação. No verso de número 24 diz assim, não se contaminem com nenhuma dessas coisas, porque assim se contaminaram as nações que vou expulsar da presença de vocês. O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos na cidade de Roma, no capítulo de número 1, verso 26 e 27, ele declara abertamente que os desejos e as ações homossexuais são vergonhosos e são também antinaturais. Ouça o que a Bíblia diz, por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas, até suas mulheres trocaram as relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. No versículo de número 27, Paulo vai dizer, da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixões uns pelos outros. começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, receberam em si mesmo o castigo merecido pelas suas perversões. Então, o apóstolo Paulo, quando ele estava escrevendo aos irmãos na cidade de Corinto, 1 Coríntios, capítulo de número 6, verso 9, ele afirma que os homossexuais são injustos. Ele diz abertamente que não herdarão o reino de Deus, contrariando o que esses passores estão dizendo, não, Deus é amor, não, olha, venha como está e continue como está. Não, meu querido, não é nada disso que a Bíblia ensina. Então, Paulo, escrevendo aos irmãos na cidade de Corinto, 1 Coríntios, capítulo 6, verso 9, ele diz claramente, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Ele diz assim, não errei, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os beberrões, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então, visto que a homossexualidade é condenada na Bíblia, segue-se então que o casamento homossexual não é a vontade de Deus. E isso seria, de fato, algo pecaminoso. Então, quando a Bíblia fala de casamento, cada menção ao casamento na Bíblia refere-se à união de um homem a uma mulher. A primeira menção do casamento está lá no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 24. Então, descreve como um homem que deixa seu pai e une-se à sua esposa. Gênesis 2, 24. Portanto, deixará o homem seu pai e a sua mãe e apegar-se à sua mulher e serão ambos uma só carne. Então, em passagens que contêm instruções sobre o casamento, como está lá, por exemplo, na carta do apóstolo Paulo, aos irmãos na cidade de Corinto, na sua primeira carta, no capítulo 7, verso 2 a 16. Está lá também, na carta do apóstolo Paulo, aos irmãos nas cidades de Éfraso, no capítulo 5, verso 23 a 33. Então, a Bíblia identifica claramente o casamento como sendo entre um homem e uma mulher. Então, biblicamente falando, o casamento é uma união vitalícia de um homem e uma mulher, principalmente com um propósito. Qual é o propósito do casamento? Construir uma família e proporcionar aí um ambiente estável para essa família. Então, a compreensão bíblica do casamento com a união de um homem e uma mulher é encontrada em todas as civilizações humanas na história mundial. A história, portanto, argumenta contra o casamento gay. A psicologia também, secular, moderna, ela reconhece que os homens e mulheres são psicologicamente e emocionalmente, eu diria, concedidos para se completarem. Então, no que diz respeito aí à família, os psicólogos afirmam que uma união entre um homem e uma mulher, na qual ambos os cônjuges servem aí como, eu diria, os bons modelos de gênero, é o melhor ambiente para criar filhos bem ajustados. Assim, a psicologia também argumenta contra o casamento gay. Então, automaticamente, homens e mulheres, eu diria, foram claramente concebidos para se ajustarem sexualmente. Então, o propósito natural da relação sexual é a procriação. E apenas uma relação sexual entre um homem e uma mulher pode cumprir com esse propósito. Então, desta forma, a natureza argumenta contra o casamento gay. Então, se a Bíblia, a história, a psicologia, a natureza defende que o casamento seja aí, entre um homem e uma mulher, por que existe tal controvérsia hoje dentro das igrejas evangélicas? Por que pastores, deputados evangélicos, por que teólogos, por que eles estão defendendo isso? É interessante isso. Porque aqueles que se opõem ao casamento gay, casamento com pessoas do mesmo sexo, eu diria que são rotulados, nós somos rotulados aí como pessoas intolerantes, nós estamos incitando ódio, nós somos fanáticos. Então, não importa como respeitosamente a oposição seja apresentada. Nós somos vistos desta forma. Então, por que o movimento, por exemplo, pelos direitos dos homossexuais, pressionam tão agressivamente aí o casamento gay? O casamento entre pessoas do mesmo sexo. Quando a maioria das pessoas religiosas e não religiosas apoiam que os casais homossexuais têm os mesmos direitos legais que os casais casados através de alguma forma de união cível? A resposta é muito clara. De acordo com a Bíblia, é que todos sabem, inerentemente, que a homossexualidade é imoral, é antinatural, conforme está lá no livro de Romanos, capítulo de número 1, verso 18, até o verso de número 32. Então, diz que Deus tornou a verdade clara. Mas a verdade é rejeitada. Mas a verdade, ela é substituída por uma mentira. Então, a mentira é promovida. E a verdade fica suprimida. Uma forma de suprimir a verdade é normalizar a homossexualidade e marginalizar aqueles que se opõem a ela. Então, uma boa maneira de normalizar a homossexualidade é colocar o casamento gay aí, que seria o casamento entre pessoas do mesmo sexo, no mesmo nível do casamento tradicional entre pessoas do sexo oposto. Então, defender o casamento gay é aprovar o estilo de vida homossexual que a Bíblia rotula claramente como sendo consistentemente um ato pecaminoso. Bom, os cristãos, o que eles devem fazer? Os cristãos devem permanecer firmemente contra a ideia do casamento gay. E eu não vou fazer casamento gay. Eu não vou apoiar, em hipótese alguma, o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Eu diria que, além disso, existem argumentos fortes e lógicos contra o casamento gay. Do mesmo sexo? Não tem como você sustentar isso. Então, dentro de contextos distintos da Bíblia. Então, eu não preciso ser um cristão evangélico para reconhecer que o casamento é entre um homem e uma mulher. De acordo com a Bíblia, o casamento é ordenado por Deus como uma união vitalícia de um homem com uma mulher, conforme está lá no livro de Gênesis, capítulo 2, 21 a 24, conforme o Senhor Jesus disse lá em Mateus também, capítulo 19, versículo 4 a 6. Então, o casamento gay, o casamento homoafetivo, é uma perversão. É uma perversão da instituição do casamento. É uma ofensa ao Deus que criou o casamento. Então, como cristãos, não podemos tolerar. Nós não toleramos e nem ignoramos o pecado. Em vez disso, o que a gente tem que fazer? A gente tem que compartilhar o amor de Deus. Nós temos que agir como a Bíblia mesmo nos ensina, como ministros da reconciliação, conforme escreveu o apóstolo Paulo aos irmãos na cidade de Corinto, 2 Coríntios, capítulo de número 5, versos 18 e 19. Ouça o que a Bíblia diz. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Verso 19. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então, nós apontamos aí para o perdão dos pecados, que está aí disponível a todos, incluindo homossexuais, através, então, de Jesus Cristo. Nós falamos a verdade em amor, como disse o apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos na cidade de Éfaso. Ouça o que a Bíblia diz. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce, edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza sua função. Então, nós, como diz 1 Pedro, capítulo 3, verso de número 15, nós lutamos, meus irmãos, pela verdade, com mansidão e respeito. Pedro vai dizer, antes, santificai a Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Pense nisso. Nós não vamos aceitar esta imposição do movimento LGBTQIA+. Não importa se pastores estão abraçando isso. Não importa se igrejas estão normalizando isso. O que a Bíblia diz é que nós não podemos apoiar. E não vamos aceitar isso nunca. Que Deus te abençoe. Se você quiser saber mais, é só você deixar um recado aqui no meu YouTube. e eu vou entrar em contato com você para passar mais informações. Quero dizer que nós amamos todas as pessoas. Homossexuais, bêbados, prostitutas, drogados, como Jesus amava as pessoas. Mas nós não vamos nunca apoiar o erro de ninguém. Seja ele qual for. Seja do homossexual, seja do heterossexual. Não vamos apoiar o erro de ninguém. A Bíblia é a única regra de fé e prática. Então vamos defender aquilo que a Bíblia ensina. Logo, a Bíblia não apoia o casamento homoafetivo. Não se esqueça, eu sou o pastor Joaquim de Andrade, diretor do CREIA. CREIA é centro religioso de estudos e informações apologéticas que você divulgue este vídeo. Que você passe para outras pessoas. Compartilhe isso. Se você ainda não está inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, dá lá um joinha, sabe? Divulga isso, propaga isso, porque a verdade tem que ser falada e sempre em amor. Deus abençoe, uma boa noite, fica na paz. E aí,